Música Sempre me enxerguei como presa nesse mundo Recuado, maltratado, nojento, com lábio imundo Que tipo de garota beijaria essa nocheira? Eu escutei coisas assim durante a minha vida inteira Quem me vê agora não tem noção Troquei de pele igual cobra e virei o falcão Nosso interfeito é como pedir pra sofrer A mãe ligava pra escola achando que ia resolver Eles nunca vão parar de me zoar pois sou medonho Eu sempre vou ser o garoto que tem o lábio estranho Até que eu vi o Miguel deixando eles no chão Entrou pro cobra cai pra ser que nem você E nunca mais ser chamado de aberração Como você tudo sem ser durante toda a aula Zumbava e mostrava pra todos o meu lábio Para eu poder ser forte por dentro e por fora Isso é necessário e eu não quiser que olhem pro meu lábio Eu tenho que mudar algo então O Moikan é mais chamativo e meu nome agora é Falcão E eu não gostei de que ninguém abra a boca pra me criticar É tu primeiro, não tenha compaixão de aqui a vida não terá Jamais vou ser um nerd chamado de aberração E lá que ficou no passado, meu nome agora é Falcão E eu aprendi acertar primeiro Mas você está firme com o bote certeiro E se com paixão o cobra cai e nunca morre Eu sou o Falcão, me sente se você pode Os papai no tudo que fizeram lá no meu passado O meu encano chama mais atenção que a mesa de um lábio Eu tenho que ser firmeiro, é que se for Deus é você com paixão, quem te perde igual compra E aí Falcão vai parar parar o cão Esse torneio para ganhar, agressividade pronto pra atacar Eu não espero o oponente vir, eu só miro na cara e pulo pra acertar Fala merda do meu cabelo de desmonto Posso ser expulso do torneio, mas eu desloco seu on Só pode vir pra cima, que eu espanto você Omeia, medalhar, e o que cê vai fazer? Teme-me do amigo de infância, não passa de um nerd então Não quebra a porra do seu braço, porque aqui é sem compaixão Johnny você me fez, alguém durou, mas com o passar do tempo Você torna uma estranha, agora por esse um Miguel Dê-meu seu compaixão, está no hospital, eles estão no ato Cruz assumiu e me torna uma estranha Vou cobrar cá e para sempre, hoje eu começo a briga Pra não dar chance pro abandês Eu cansei de esperar Vou cobrar cá e sempre vai reinar A vida não teve compaixão do Eli Então Falcão também não terá Esse é porque convido esses dois Se eles me zoavam Agora você é os alunos e a força que nos saudava Sentar esse porco ele vai pedir pra morrer Falta é forma, cara dele, ninguém aqui vai se meter Soco, é pra desconto, apelido do lábio Cada soco, é pra cada vez que chorei por ser fraco Cada soco, desconto cada vez que minha mãe ligava E que eu botava a mão na boca com medo de ser motivo de risada É olhar pra mim, o próximo é você Fala um A da minha boca que você vai ver É isso que o bullying faz com nem por dentro Cria raiva reprimida e te torna mais violento E eu aprendi acertar primeiro Mas acerta firme como a de feteiro E sem com paixão o copo tá caindo que morre Eu sou um balcão, me sente se você pode Tô escogando tudo que fizeram lá no meu passado O meu encano chama mais atenção que a merda de um lábio É esse primeiro, é esse pó Deus é você com paixão Alguém de pé liga ou cobra Vem pra voar para o cão